Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Rogério Amedes Chaves. Vim trazer para vocês aqui hoje a minha coleção da Canon Filmes. A Canon, para quem não sabe, é a produtora de filmes da década de 80 e 90, que fez muito sucesso aqui no Brasil. Claro que ela começou antes, né? Ela tem uma história lá. São dois produtores israelenses, Mehran Golan e Yorion Globus. Acho que é essa a pronúncia correta mesmo. São dois produtores israelenses que fundaram essa empresa, que fizeram muitos filmes aí do gênero B. Filmes de baixo orçamento com astros como Chuck Norris, Charles Bronson, Jean-Claude Van Damme, Dolph Lundgren, Sylvester Stallone, Michael Dutkoff. Produções aí de baixo orçamento, até Michael Caine também. Os filmes eram lançados aqui, quem lembra na época do VHS, Capinha Azul, da América Vídeo Filmes, né? Uma empresa do grupo Paris Filmes. Eles falavam que os filmes eram explosivos, que era pura dinamite. Os filmes tinham apelo muito para a filhação, né? Principalmente da franquia América Ninja, né? Eles trouxeram o gênero ninja para o cinema. Muitas produções tiveram, fracassaram nas berterias, nos cinemas, né? Alvo de críticas, mas são filmes que eu tenho muito carinho, que eu vi na minha adolescência, né? E na minha infância, né? Então eu realmente gostei muito desses filmes e agora tive a oportunidade de adquirir em DVD. Nesses dois blocos aqui, eu acabei comprando alguns filmes repetidos, porque não tem jeito. Por que eu comprei? Porque tem filmes aqui que eu não tenho, do Charles Bronson, do Chuck Norris e do Charles Bronson, por exemplo. Eu não tenho esses filmes, né? São filmes raros, que você não encontra ainda em outro lugar. E aqui eu tenho a coleção do volume 1. Aliás, o volume 1 está aqui, que é o volume 2, né? Esse aqui é o volume 1. Que temos aqui Van Damme na capa, destaque para o grande dragão branco. Temos o filme do Charles Bronson, que é O Vingador. Chuck Norris, do primeiro Braddock. América Ninja, né? E o Sylvester Stallone, do filme Falcão, O Campeão dos Campeões, que ele faz aqui um caminhoneiro que participa de campeonato de queda de braço. E tem aqui como um drama familiar que ele busca reconciliar com seu filho. É muito legal aqui, é muito caprichado aqui, né? Distribuído aqui pela Braddock, né? A empresa aqui, né? Que fez com muito carinho essa coleção. E em parceria aqui, lançou aqui no Brasil, essa edição vendida pela Amazon e Pérola Filmes, tá? Esses dois sites estão vendendo. Foi o que eu comprei nesses dois sites. Aqui a edição é muito caprichada, olha só. Vem uns cards aqui, né? Uns discos, né? Muito legal aqui, essa edição, com a dublagem clássica da TV brasileira, dublagem em português. Pra quem é colecionador como eu, pessoal, eu valorizo muito isso aqui, que são os cards. Olha que legal. Temos aqui o card do América Ninja. Vou estar colocando aqui. Tem outro card aqui, Falcão Campeão dos Campeões. Olha só que legal isso aqui, muito legal, né? É uma espécie de um mini pôster, né? O card, Bloodsport, que é o grande dragão branco. Um dos primeiros fios da carreira do Van Damme. Charles Brons, aqui é o Vingador. Aqui ele já estava com mais de 60 anos, 65 anos nesse filme. Charles Brons, que faleceu em 2003. E o Braddock, que nada mais é do que um filme assim que imita mesmo o Rambo, né? Uma versão do Rambo aí. Os produtores israelenses, se quiseram, fizeram a nova versão com o Rambo. E Chuck Norris, ele foi o símbolo dessa Canon Films, né? Ele fez muitos filmes aí com a Canon, né? Do tipo Romão, Machão, né? O homem que não sorria, né? Que não dava um sorriso. Mas é um ator que eu tenho, assim... É um grande, eu digo, assim, admiração por ele. Ele marcou muito a minha infância e adolescência, né? Então, eu faço questão de tudo. Se eu pudesse ter todos os fios de Knorrs, eu teria. Muito bacana, né? Reviver esse momento, né? Então, bem legal, pessoal. Olha só. Pra quem é colecionador de fio que gosta de ter a mídia, é imperdível. Você tem que ter isso aqui na sua coleção, viu? Isso aqui, realmente, é um grande achado. Eu realmente valorizo muito. Então, muito legal essa aquisição. E temos aqui o volume 2. Ah, esqueci de comentar que tem um documentário. Electric é um documentário que vem aqui no disco 3, contando a história da Keno. Todos os bastidores, é muito legal ver esse documentário, viu? Esse documentário não é dublado em português, tem legendas em português. Vai valer a pena. São 106 minutos. Muito bacana. E temos aqui o volume 2. Esse aqui eu adquiri na Vídeo Pérola. Muito legal aqui. Olha só o capricho, né? Com essa luva, né? No papel reforçado, né? A luvinha. Temos aqui 6 filmes. Temos Herói e o Terror. Que é um filme com Chuck Norris. Dirigido pelo irmão dele, Aaron Norris. Não, não. William Dan, não é o Aaron Norris que dirige, não. É o diretor. Garantia de Morte. É um filme de prisão com o Van Damme. Muito bom, que eu recomendo. Expresso para o Inferno. Apesar de não ter na capa, aqui temos o ator John Voget. Eric Roberts, que é irmão da Julia Roberts. E a atriz que fez muito sucesso na década de 90. Rebecca De Morni. Uma atriz loira, muito bonita. Aqui esse filme, eu vi esse filme há muito tempo. Tem que rever esse filme. É um filme dramático, né? Stallone Cobra. Eu me surpreendi com o Stallone Cobra. Porque o Stallone, ele foi lançado em VHS. Na época pela Walder Home Video. Distribuído também no Ray DVD pela Walder. Ele nunca... Então, eu não entendi porquê. Eu não sabia que a Canon tinha produzido esse filme. E foi um sucesso, né? Foi um grande sucesso. E foi um acerto da Canon, né? Porque apesar de ter vários fracassos, o Stallone Cobra é um dos melhores filmes. O Stallone é um clássico. Apesar que a crítica fala mal. Mas eu gosto muito desse filme. Acho esse filme um cult. É um filme muito legal. Mas eu não sabia que esse filme fazia parte da Canon. Depois eu vou dar aos créditos para ver, né? Realmente que eu me surpreendi com isso aqui. Os Aventureiros do Fogo. Mais uma aventura aqui com o Chuck Norris. E temos aqui o ator Luis Guster Jr. É um ator negro, afro-americano. Que ganhou o Oscar no filme com o Richard Gere. É um filme lá. Não estou lembrando destino. Alguma coisa assim. Tem destino no título do filme. Mas não estou lembrando. A força do destino. Isso. É um filme com o Richard Gere. É um filme romântico. O Richard Gere faz um militar. E ele faz um oficial superior. Ele ganhou o Oscar de melhor ator. Melhor ator com o Codiovante. Olha para você ver. Porque ganhou o Oscar. Aqui em parceria com o Chuck Norris. Assassinar com os Estados Unidos. Aqui mais uma aventura com o Charles Norris. Filho de 87. Bem legal, né? Olha só. Esse filme também. Eu vi na Globo. Há muito tempo. Nem vou falar quanto tempo. Vai ter um pouquinho de tempo. E aqui também temos. É a edição aqui. Os discos. Aqui temos o Van Damme e o Chuck Norris. Temos o Stallone e o John Voigt. E o Chuck Norris e o Charles Bronson. E o legal aqui agora que eu vou mostrar para vocês são os cards. Que estão os mini posters. Os mini cartazes do filme. Muito legal isso aqui. Herói e seu terror. Chuck Norris. Stallone e Cobra. O clássico do filme de ação lá da década de 80. Assassinato dos Estados Unidos. Em inglês só vem a expressão assassination. Firewalker. Walker, né? Fogo, Walker. Não sei o que que é. Significa. Death and Warwick. Morte, né? Garantia de morte, né? Com o Van Damme. Um dos melhores filmes dele no início da carreira dele. Express para o Inferno. Que é um filme aqui. Que muito tempo eu não sei mais nada. Eu vi esse filme, mas eu não lembro mais nada dele. Então tem um total aqui de 6 cards e 6 filmes. Muito bacana mesmo, pessoal. Vou estar deixando na descrição do vídeo o trailer desses filmes todos aqui. São 11 filmes aqui. Vou deixar o trailer de todos aqui para vocês conferirem o trailer. E também alguma trilha sonora. Ih, tem trilha sonora bacana do Stallone Cobra. Vou estar deixando, tá? Eu vou fazer o preparo material para ficar bem legal. Vocês podem conferir na descrição do vídeo ali. Os links, tá? Então tá aí, pessoal. Esse é o vídeo de hoje aqui. Trazendo para vocês aqui a minha coleção da Canon Films. Fiquei muito satisfeito com a aquisição dessas dois boxes. Mas o investimento aqui de R$79,90 valeu a pena por quê? Olha só. O filme aqui, ele saiu aqui... Vou colocar aqui 6... Saiu em média R$13,00 mais ou menos. 6 vezes 10, 60. 6 vezes 3, 18. R$78,00. R$13,00 é uma coisa. Se eu pagar R$13,00 no DVD original, um clássico, filme do Charles Bromson, do Chuck Norris, você não acha lugar nenhum. Olha, vale a pena. Porque veio muito caprichado. O preço foi justo. Na Prime Video mesmo, eu não paguei frente. Aliás, no Amazon, né? Eu sou cliente da Amazon, no streaming, né? Já tem cadastro lá. Eu tenho pelo Prime Video, eu só paguei mesmo o valor do box. Então veio pra mim sem nenhum ônus de frete. Já na VideoPero, eu tive que pagar. Eu adquiri o Ray também. Depois eu vou estar fazendo um vídeo aqui no carro. Pessoal, então tá aí. Essa aí é a minha coleção Canon Films. Eu não sei se eu vou adquirir o terceiro. Porque o terceiro, parece que tem o Ciborgue, que eu já tenho, do Van Damme. Também tem o Mestre do Universo, que eu também já tenho. Eu não sei. E também Vazão, os Estados Unidos. Então são filmes repetidos. Se tiver só filme que eu tenho, não vejo sentido em ter. Aqui eu adquiri porque tem filmes aqui que eu não tenho. Apesar que o filme do Stallone Cobra eu tenho em Blu-ray. O Grande Dragão Branco eu tenho em Blu-ray. O Stallone, o Falcão dos Compensões, eu tenho em DVD. Numa outra edição da Flash Star. Só que tem os filmes do Chuck Norris e do Charles Bronson. Eu não tenho aqui. Então valeu a pena porque compensou. Acabou completando a minha coleção aqui. Mas se tiver no terceiro volume, se eu olhar lá. Dependendo do que tiver lá, eu não vou adquirir. Porque aí ficar comprando DVD repetido, também não dá. Você vai ficar desperdiçando dinheiro. Dinheiro não dá para ficar desperdiçando. Ainda mais numa época dessa, não é pessoal? Ok? Eu quero agradecer você que assistiu o vídeo até aqui. Agradecer pela sua audiência. Quero agradecer também aos canais parceiros. Aos colegas aí que também tem canais sobre filmes. Que também vêm aqui, curtem meus vídeos, comentam. Quero agradecer também pela audiência. Você que é novo no canal, descobriu meu canal no YouTube, se interessa por assuntos cinematográficos, convido a você a fazer inscrição no meu canal. Aqui no canal tem assuntos sobre filmes, séries, shows, livros, revistas, HQs e de vez em quando dicas de game e tecnologia. Vídeo no canal, terça e quinta e aos finais de semana, pontualmente às 10 horas da manhã. Ok pessoal? Quero desejar aos amigos e amigas um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Fui!